O ministro Joaquim Leite foi o convidado da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados para falar dos projetos realizados no setor, com destaque para o programa Lixão Zero. Joaquim Leite falou aos deputados da comissão sobre a política nacional de resíduos sólidos e o programa Lixão Zero do Ministério do Meio Ambiente, que vem fechando locais irregulares de descarte pelo país. O governo federal, o Ministério do Meio Ambiente lançou um programa bastante robusto, que tem conseguido aí, tem investimento de 180 milhões, ele já fechou 20% dos lixões do Brasil. O ministro também explicou sobre outros temas importantes e que recebem atenção especial do governo, como o combate ao desmatamento da Amazônia. A gente trouxe algo bastante diferente e foi o eixo mais importante do plano, pagamento por serviços ambientais, pagar para quem cuida de árvore, pagar para quem cuida de floresta. Esse é o maior desafio que nós temos e esse eixo talvez seja a melhor forma de você remunerar quem efetivamente está no território cuidando de floresta. Ainda explicou sobre o novo programa do governo federal, o Floresta Mais Bioeconomia. O conceito de pagamento por serviços ambientais, o conceito de proteger a floresta. Por isso a gente deve lançar aí nos próximos dias o Floresta Mais Bioeconomia, para trazer esse conceito, que a comunidade que trabalha no território ajuda muito a proteger esse território. O Floresta Mais Bioeconomia